Não desiste do que Deus te direcionou pra fazer. Mesmo se tá difícil, não desiste. Eu tava olhando aqui um caderno de quando eu estava pra concurso em 2015 e eu achei escrito Não deu certo dessa forma, então eu vou fazer de outra até dar certo. E isso me lembrou das vezes que eu reprovei. Eu reprovei quatro vezes até ser aprovada. E todas as vezes que eu reprovava, doía. Doía dentro de mim e me fazia questionar se era pra eu desistir ou não. Porque afinal, se Deus me mandou estudar pra concurso, por que eu tava reprovando? Por que eu tava dando errado? E uma vez eu ajoelhei e eu falei assim Senhor, não importa se eu reprovar, não importa. Porque eu sei que o Senhor me mandou fazer isso. O Senhor me falou, estuda pra concurso, eu tenho um plano pra você. E eu decidi obedecer. Nesse momento eu me comprometi com o que Ele tinha me falado pra fazer. E eu falei assim, mesmo se eu reprovar, eu vou acreditar que o Senhor me falou pra fazer isso. E eu não vou desistir. E eu vou perseverar. E eu vou continuar. Pode ser difícil da forma que for. Eu posso reprovar, pode doer. Posso passar horas e horas sozinha estudando, virar noites estudando. Mas eu não vou desistir do que o Senhor me falou pra fazer. E é isso que eu vim aqui te falar. Não desiste do que Deus te direcionou pra fazer. Daquilo que Ele colocou no seu coração pra você fazer. Porque vai valer a pena. Se não deu certo dessa forma, continua fazendo. Descobra novas formas. Persevera. E se você ainda não sabe o que Deus te direcionou a fazer, não desiste de descobrir. Não desiste de encontrar. Ele não te criou à toa. Ele tem um objetivo. Ele tem um plano pra sua vida aqui na Terra. Ele não te criou pra você ficar aqui à toa, só olhando a vida de alguém. Ele te criou pra você dar certo. Ele te criou pro sucesso. Ele te criou pra você ser abençoado. Pra você ter um relacionamento com Ele. Pra você glorificar Ele. Com a sua vida, com as coisas que você vai fazer todo dia, com as fases da sua vida. Seja no seu trabalho, seja nos seus estudos, onde você estiver. Não desiste do que Deus tem pra você. Se não deu certo dessa forma, continua tentando, continua buscando até dar. Porque vai dar. O fato de você reprovar enquanto tá nesse processo, não significa que você é um fracasso. Mas que você tá aprendendo enquanto faz. Tudo que a gente planta, a gente colhe. E o seu esforço, você vai colher. Depois de reprovar quatro vezes, eu passei em dois concursos. E eu só precisava passar em um. Não desiste. Continua. Pode estar difícil. Mas Deus tá fazendo isso com você. Você não tá fazendo isso sozinha. O Espírito Santo tá fazendo isso com você. E se você não sabe ainda, tenha certeza que Deus quer que você saiba. Então, foca nisso esse ano. Põe a sua atenção em perseverar. Não ouve dificuldade. Não ouve as vozes que estão tentando te distrair, te desanimar, fazer você parar. Faz junto com o Senhor. Ele tá fazendo isso com você. Ele tá nessa jornada com você. Porque se Ele te direcionou a fazer isso, Ele tem um objetivo. Ele tem um plano pra tua vida nisso. Não desiste do que Deus pediu pra você fazer. Você é uma pessoa forte e corajosa. Ele não te deu um espírito de medo. Não aceita o medo de parar. Não aceita a timidez de parar. Não aceita dificuldade nenhuma de parar. Porque se não deu certo de uma forma, É só uma questão de você fazer de outra forma. E continuar tentando e continuar fazendo. Porque vai dar certo. Então, não desiste do que Deus pediu pra você fazer.